E aí, já comprou o seu ingresso pra assistir a partida entre Pouso Alegre e Aparecidense? Neste sábado, às quatro da tarde, no Manduzão. Não perca, hein? Preços promocionais. É, e o Gabriel Galhardo, volante que chegou por último aqui no Pouzão, já estreou no domingo passado, sabe e diz aí que o Pouso Alegre tem condições, sim, de sair lá de baixo da zona de rebaixamento do vice-lanterna hoje pra escapar e permanecer na Série C. Timitem, questão aí é ter a tranquilidade pra guardar, fazer os gols tão necessitados pra vencer a partida e vencer em casa onde o aproveitamento é muito ruim. Apesar do resultado não condizer com o que foi a partida, a gente sofreu pouquíssimo, só que os caras chutaram quatro bolas e deram quatro gols. Mas, felizmente, pelo que eu tenho acompanhado, desde a gente chegar aqui, é uma dificuldade que nós temos tido de fazer gols, né? Apesar de estar criando bastante oportunidade, ter bastante volume de jogo, a gente não tá conseguindo botar a bola pra dentro. A gente espera que isso possa mudar no sábado aqui, diante da Aparecidense, que a gente possa fazer o gol, colocar a bola na casinha pra gente poder sair vitorioso. Da minha estreia, falta um entrosamento, falta conhecer os companheiros, mas ao longo da semana eu já tinha visto que é uma equipe muito qualificada, tem jogadores muito bons aqui. Então, assim, a gente não tem time pra estar nessa situação na tabela, então a gente vai trabalhar bastante pra gente poder reverter isso. E o trabalho que tem sido, você chegou, mas você já trabalhou aí também com o Rogério Henrique, que dá pra melhorar essa questão mesmo do Pouso Alegre aí de finalização? Quem vem de trás, que é o seu caso, quem tá na frente, melhorar esse quesito fazer o gol? Cara, claro que dá. O trabalho do Rogério no ano dispensa comentários, apesar de ter dois resultados negativos aqui. O ano dele é muito bom, ele tá chegando agora também, então tá se adaptando, tá colocando as ideias dele em jogo. A questão dos gols eu acho que também pesa um pouco, não é nem a questão técnica, eu acho que é mais ansiedade, você fica um pouco mais ansioso, você quer fazer logo o gol, você quer tirar esse peso, essa carga, né? Então isso acaba atrapalhando um pouquinho, que a gente possa conseguir trabalhar bem essa semana, pra gente ter tranquilidade no sábado, pra gente poder com mais calma, com mais tranquilidade fazer o gol e poder sair daqui vencedor. Você que chegou agora, como é que tá o ambiente diante dessa situação do Pouso Alegre, já na zona do rebaixamento, a vitória que não vem? Cara, o ambiente é difícil, né? O ambiente é difícil, porque acaba que gera um pouco de desconfiança, um pouco de insegurança, né, nas atitudes dentro de campo, mas a gente tem que estar cada vez mais unido, cada vez mais fechado, confiando cada vez mais um no outro. Como eu disse, o elenco é muito qualificado, tem muitos grandes jogadores aqui, então a gente tem que ter tranquilidade pra gente poder sair dessa situação. Nesse momento é confiar bastante um no outro, pra que a gente possa vencer. O time dominou lá o posse de bola, 64%, quase que o dobro do time do Erechim, mas eles fizeram os gols e o Pouso Alegre tomou gols bobos também, continua tomando gols assim infantis. É, esse é o que eu tô falando, a tônica do jogo não condiz com o que foi o resultado. A gente conseguiu ter uma aposta de bola boa, conseguimos criar boas oportunidades de gol, mas nas poucas vezes que eles foram, eles foram efetivos. A gente tem que diminuir ainda mais os nossos erros, pra que a gente possa conseguir aumentar os nossos acertos na frente, fazendo gols, e aí sim a gente vai conseguir sair com bons resultados do campo.